Bom dia, minha vida! Olha aqui, já lavei meu cabelo, tá? Hoje é dia de espadeio nesse canal. Hoje é dia de espadeio. E o espadeio de hoje é só com produtos da velha-rainha, que a gente ama. Eu amo, pelo menos. E já lavei meu cabelo, tá? Lavei bem, lavei duas vezes com shampoo. Vou mostrar pra vocês tudo que eu já usei até agora. Aqui já foram muitas coisas, inclusive. Se você gosta da velha-rainha, se você gosta de espadeio, já começa deixando o seu lindo, amado, cheiroso like, tá bom, meu bem? Se inscreve aqui no canal. Temos uma super playlist só com vídeos da velha-rainha. Resenhas, aberturas de caixas, de sacola, né? Porque eu ganho com sacola. Maquiagens, tudo da velha-rainha. Então já se inscreve, já fica por aqui. Deixa um like lindo aí pra eu saber que vocês gostam de espadeio, tá bom? E vamos lá que eu vou mostrar pra você tudo que eu usei até agora, tá? Eu tomei banho, usei coisinhas no banho. Então eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, amiga. Olha, tudo isso daqui foi o que eu usei lá no banheiro, tá? Que eu usei esse shampoo, essa máscara, aliás, de banana. Esses daqui que me enviou foi a Cintia. A primeira vez que me enviou foi a Marciele. Essa segunda vez foi a Cintia. Então eu usei ele lá no banheiro. Aí eu usei esse sal esfoliante que eu amo, né? Vocês sabem que eu usei depois o sabonês, pra dar aquela relaxada. No rosto eu usei o sabonês de Aquinil, de novo. Mas é porque é o que eu tô usando no momento. Eu amo ele. E eu esfoliei com esse maravilhoso aqui, ó. O peeling cristal da Clear Pele. Que vocês sabem que eu também adoro. É o meu preferido da vida, essa linha Clear Pele. E nos peitos, né, gente? Tô seguindo usando aí, né? Nossa método de joutodinha, tá? Final do ano. O firmador de seios. Creme firmador com colágeno. Usei ele também no banheiro depois do banho, tá? Então isso aqui foi as coisinhas que eu usei lá no banheiro, gente. Só no banheiro foi tudo isso. E agora vamos para a nossa roxina facial, tá? Tá. Que vocês já sabem, né? Que eu fiz um vídeozinho lá no Instagram. Um vídeozinho bem rapidinho. E olha os mesmos produtos. Que é esse negocinho que eu da Renovil. Aquele efeito Botox serum preenchedor. Que eu tô viciada nele. Gente, essa pontinha dele é gelada. Será que antes de usar pode colocar na geladeira? Pra ficar mais gelada ainda e desinchar essa bolsa, essa sacola. Essa mala de viagem que eu tenho aqui embaixo. Será? Aí eu venho dando batidinha pra se poder absorver. Ó. Ontem com a minha sobrancelha. Tava assistindo. Assistindo. Eu tava vendo uma foto que eu tirei ontem com o pessoal. Cara, eu tirei uma sobrancelha que tava muito torta. Aí eu lembrei que quando eu fiz a minha sobrancelha, eu só passei a cera. Eu não tirei com a pinça. Esqueci de arrumar. Aí arrumei ontem. Ó, é de creme. Eu gosto desse daqui, ó. O seio da Renovil. Eu não tenho nenhum protetor solar de rosto da abelha rainha. Mas como estamos em casa, né? Esses dias todos. Eu acho que talvez não tenha problema de não usar. Embora o seio da Renovil tenha proteção solar. Não lembro o quanto. Eu acho que esse tem. Meu, eu amo fazer isso. Rotina facial. Quando a gente começa a entender sobre a pele, né? No meu caso. Eu que faço esses... Faço cursos de estética. Quando a gente começa a entender sobre a pele. As camadas da pele. Cara, aí que você quer usar mais mesmo. E usar as coisas certas. Ó, de creme no rosto. No corpo. Eu vou usar esse maravilhoso. Ai, eu amo, gente. É muito cheiroso esse creme. Vou passar ele por todo o meu corpito. Ele é muito cheiroso. E o bom dele é que ele absorve muito rápido na pele, sabe? Eu gosto dele também por isso. Porque eu detesto o creme peguento. Sabe? Que demora um ano pra absorver. Ai, não gosto, gente. Na verdade, eu não tenho paciência, né? Eu sou muito impaciente. Pernas. Embora meu corpo já estava hidratado com aquele sal relaxante, né? Porque como eu fiz um vídeo resenha dele. Tá aqui na playlist, tá? Só pra você seguir assistindo. Quando eu fiz o vídeo resenha dele, eu mostrei pra vocês que o calor da mão, ele faz ele soltar um olhinho. Ele derrete aquele sal. E vira tipo de um olhinho, sabe? E aí é esse olhinho que hidrata a pele. Então assim, minha pele já estava hidratada. Mas eu desencargo de consciência. E aí eu vou passar um creme no pé também. Também da abelha da linha, que eu amo. Já falei pra vocês, tô cansada de falar. Que a linha dele no pé, pra mim, é a melhor linha. Uma das melhores linhas. Da abelha, ó. Tô passando no meu pé. Vocês viram que eu comecei passando creme no rosto? Vocês viram? Por quê? Porque, gente, nossa mão tem que estar limpinha pra passar creme no rosto. Então, vai passar creme no corpo, no pé, nas costas. Primeiro começa no rosto. Passa o creme no rosto, com cuidado, com carinho. Aí depois você... Ou você pode lavar a sua mão depois, né? Pra não ficar nenhum resíduo tipo creme de pé. Aí você vai pegar creme de rosto e taca tudo junto no rosto. Não pode. Antes é que você lave a mão. Ah, esqueci. Acabei usando o creme de corpo primeiro. Então vai lá, dá uma lavadinha na mão e passa o creme no rosto, tá? Pronto. Creme de pé passado. Esse daqui é o milagre dos pés. E de perfuminho eu vou usar o Florale. Mas eu não coloco ele. Ai, cheiroso! Gente, esse perfume ele é muito único, né? Como é que pode, gente? Ele é muito único, esse perfume. Muito maravilhoso. Que delícia. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou secar meu cabelo, tá? Posição térmica. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho o guarda-chuva líquido. Lembra dele? Guarda-chuva líquido. É. Todos os tipos de cabelo. Aquele spray impermeabilizante. É isso? Impermeabilizante, tá? Dá pra usar ele também no secador. Então eu vou estar usando ele, tá bom? E vou secar meu cabelo, gente. Eu vou botar com ele aqui já pronto, seco. Maravilhoso. Deixa eu ligar aqui a minha chapinha. Que hoje eu vou usar a chapinha. Ué, gente, por que que não tá ligando? Pronto. Vou usar a minha chapinha, porque eu tenho um pouco de São Paulo. Tá chuvoso, tá esquisito. Tô com a chapinha. Não vamos sair, não vamos sair. Estamos de quarentena. Mas a gente quer ficar bonita pra nós mesmo, né, amiga? Então tá, vou lascar meu cabelo e depois nós vamos fazer as unhas, tá bom? Beijo, até mais. Amor, terminei meu cabelo aqui de secar. Olha que brilho que essa linha de banana deixa no meu cabelo. Caralho! Só tô tentando domar aqui minha franja, ó. Porque ela tá muito grande, vocês estão vendo. Tô até gravando vídeo, às vezes, com ela pra ter no meio. E vocês têm gostado. Mas eu vou colocar aqui só um... Como é que chama? O Bob? Pra ver se ela fica mais certinha. Vou passar um olhinho. Como eu não tenho nenhum finalizador da abelha, eu vou usar um olhinho que eu já tenho aqui mesmo. E vou apertar meu cabelo só nas pontas, ó. Pra ficar mais... Pra ficar mais... Domaro. E é isso, gente. Graças a Deus, terminei esse cabelo. Ah! No outro vídeo teve comentários de meninas perguntando, pedindo pra eu mostrar como que eu coloco a touca. Porque eu vou colocar minha touca, né? Eu vou fazer comida, vou colocar touca. E aí algumas de vocês pediram pra eu estar mostrando como que eu coloco. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como eu coloco. Mas, gente, não tem nada demais. Porque eu não sei fazer aquela touca de ficar dando voltas e voltas, sabe? Cara, eu queria muito aprender aquela touca. Tem até um nome. Eu que não sei o nome. Eu vi a minha tia fazendo quando eu era criança. E minha tia fazia muito. Só que eu não sei fazer. Tem um nome, só que eu não sei o nome e também não sei fazer. Então a forma que eu vou colocar minha touca... A forma normal, básica. Eu vou falar pra vocês que marca, assim, o cabelo, tá? Eu vou tirar aqui o Bob. Vou colocar um tic-tac. Vou prender a franja com um tic-tac. Ó, eu faço um colhinho assim pra dentro. Normal. Viro. Coloco aqui um... Qualquer tic-tac que você tiver. Um grampo. Assim, ó. Pra prender mesmo. Depois ele vai ficar marcado também quando eu soltar. Mas aí eu sempre passo um secador e coloco o Bob e fica tudo bem. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho uma bandana. Sabe o que é bandana? Um lenço. Qualquer lenço que você tiver. Eu tenho esse deck meu, ó. Tá vendo? Super velho. Aí eu dobro ele assim, ó. Como se fosse pra usar como bandana. Quem gosta de bandana, gente, eu usava muito quando eu era adolescente. Eu amava bandana. Aí eu coloco tudo pra trás, assim, ó. Não tem segredo, gente. É só que o cabelo não ficar mesmo pegando... No caso eu vou fazer comida, né? Pegando cheiro de comida. Aí eu coloco assim, ó. E amarro atrás. Normal. Só não aperta muito pra sua cabeça não ficar doendo. Amarra assim, normal. Aí eu viro aqui pra não ficar no meio do meu olho. Fica assim, uma bandana na cabeça que a gente faz quando é adolescente. Pra trás o cabelo assim, ó. Agora eu vou ficar de costa pra vocês que eu vou mostrar como que eu faço pra guardar esse cabelo aqui na toca. Tá? Já lembrando vocês que o cabelo vai ficar amassado, vai ficar marcado, tá? É que como eu não uso cabelo solto, é muito raro usar cabelo todo solto, eu não ligo se marca ou não. Eu nem tô ligando. Coloca a toquinha de meia que você tiver, qualquer uma. Essa daqui era até das crianças que estavam desciadas. Aí eu cortei, fiz uma toca. Agora eu vou virar de costa pra vocês verem como que eu guardo esse cabelo dentro da meia. Ó, eu pego assim, ó. E eu vou dando, enrolando com o meu dedo mesmo o cabelo pra dentro. Assim, ó. Tá vendo? Ó. Por isso que eu falo que ele vai ficar meio ondulado quando você soltar, ele vai ficar meio ondulado. Aí eu coloco assim, ó. Pego a toca e guardo o cabelo assim, ó. Desse jeito. Só isso, gente. Conseguiram ver aí? Depois eu vejo na edição. Se eu ver que não ficou bom, eu faço de novo pra vocês. Mas é só isso, tá? Falando pra vocês que o cabelo depois, como eu solto, ele fica meio ondulado. Não fica lisinho, não. É que eu não ligo. Eu até gosto do meu cabelo mais ondulado, mais despojado, assim, com o cabelo tudo liso, reto, tá? Mas é isso que eu faço, gente. Aí assim eu durmo duas primeiras noites. Depois eu não durmo mais. E quando eu vou fazer comida, assim que eu termino de fazer, se eu vou cozinhar, eu faço isso daqui pra não ficar com o cabelo com cheiro de comida, tá? Outra coisa, gente, eu esqueci de fazer a máscara facial. Eu até separei, ó. Era esse daqui que eu ia usar, a gila verde da abelha rainha. Mas o que eu vou fazer? À noite, eu faço ela à noite e já faço junto com a minha rotina facial noturna. Que também é só com produtos da abelha, tá? Então continue aí no vídeo, que daqui a pouco eu vim com a rotina da noite e mais a máscara, tá? Eu prefiro mesmo fazer máscara antes de dormir, pra falar a verdade. Então depois eu gravo pra vocês essa parte. Então vamos pra cozinha. Hoje eu vou fazer um peixe empanado. Tirou o peixe de congelador, hein? Tirei. Peixe empanadinho, já tem arroz, já tem feijão pronto. Então eu vou fazer um peixe empanado com saladinha de alface, tá? Normalzinho, almoçinho normal, tá? Agora são uma hora da tarde e vamos lá. Então, amor, o peixinho que eu vou fazer é esse. Vocês que me indicaram no outro vídeo, falou, Sully, compra filé de tilápia quando você for comprar. Comprei logo dois saquinhos desse e eu vou temperar, vou descongelar, vou colocar um pouquinho no micro-ondas pra descongelar e vou temperar e vou empanar, tá? Então eu vou mostrar pra vocês ele já empanadinho, pra gente não ocupar tanto tempo do vídeo. Mas esse daqui, esse daqui que eu vou fazer. Enquanto a comida está fazendo, eu vou tirar as minhas, meus esmaltes velhos. E eu vou mostrar pra vocês os esmaltes da abelha que eu tenho aqui. Tô indecisa qual que eu vou usar hoje, gente, porque são todos lindos os esmaltes da abelha rainha. Alguns foi a Marcella que me deu, outros foi a Cintia. E, cara, são muito lindos e super cheiroso. Eles têm dinheiro de chiclete, gente. Os esmaltes da abelha tem dinheiro de chiclete, você acredita? Como vocês sabem, eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Ó, gente, tô de touca ainda, tá? Eu só coloquei essa tierinha aqui pra ficar mais bonitinha pra vocês. Como vocês sabem, ou alguns de vocês já sabem, eu não tô fazendo cutilagem nas minhas unhas, tá? Eu não tô mais tirando cutícula nas minhas unhas. Eu tô usando uma cera pra cutícula, também da Veia Rainha, que tem ajudado muito a afinar mais, né? A minha cutícula já é fina. Afinar mais a minha cutícula pra não ter que ficar tirando, gente, porque eu sofria muito com isso, sério. Toda manicure arregaça a minha unha, mas não é nem culpa delas, é porque a minha cutícula é muito fininha, sabe? É muito delicada pra tirar. E aí, foi quando eu decidi, falei, ah, quer saber? Eu não vou tirar a cutícula mais, não. Ó, eu tirei todos os meus esmaltes. Agora eu vou dar uma lixada nessa unha. Eu tirei o esmalte, já lixei. E aí, eu vou passar esse cutilex aqui também da abelha, ó, em todas as unhas, pra poder empurrar a cutícula com a espátula, tá? Eu empurro tudo, ó, põe um pinguinho assim. Aí eu empurro com carinho, com cuidado. Depois eu venho polindo ela, né? A cerinha é essa da abelharainha. Olha como que ela é dentro. Tá vendo? É uma cera mesmo. E de esmalte, nós temos esse daqui, que é o Lilás Poir, o Nude Charme, temos rosa Barbie, tô pensando nele, talvez. Rosa Retro, que eu também amo. Temos esse que eu sou apaixonada, eu uso muito esse daqui. Rosé perolado, ó, e o Glitter, tá? Aí eu tô, na verdade, a minha dúvida é entre esses dois aqui, ó. Eu não sei o que eu coloco. Vou passar essa base aqui, ó, que é a base de cavalo, ó, da abelha também, tá? Eu passo a base e depois eu passo o esmalte. Antes de fazer a unha, eu vou comer. Gente, tive que fritar o peixinho assim mesmo, sem ser empanado, porque não tem farinha de rosca, gente. Achava que tinha, mas ele ficou assim, ó. Eu fritei dois pedaços, porque só tá aí em casa mesmo. E ficou assim. E ficou bonitinho, né? Ainda bem que não quebrou. Olha, gente, como é que ficou minhas unhas. Bonitinho esse rosa, né? Olha aqui no branco. Eu achei lindinho esse rosa. E ó, a cutícula, tudo empurrada. Tá vendo como é que dá certo? Gente do céu, eu não fiz nada hoje, nada. Se bem que essa quarentena, né, não dá pra sair pra lugar nenhum. Já é noite. Eu fiquei o dia todo. Tipo, eu fiz a minha unha, né? Como vocês viram. E depois eu sentei aqui na sala pra assistir televisão. E tô até agora. Já é noite. Já é sete horas da noite. Daqui a pouco eu vou tomar já outro banho. E vou fazer meu skincare. Vou fazer uma máscara facial. E minha rotina noturna. Tá? Mas assim, eu só apareci aqui agora mesmo. Porque eu falo pra vocês que eu não fiz mais nada de tão legal que eu tô outra vez. Outra vez eu saí, né? Foi bem legal. Mas dessa vez não. Fiquei em casa. A gente tem que ficar guardadinhas em casa. Mores, decidi fazer um patê de azeitona preta. Já separei as coisas, ó. Esse daqui é maionese. Essas daqui são azeitonas pretas. Eu amo esse daqui. Aí eu vou picar elas todinhas, tá? Óbvio. Esse daqui é um alho que eu triturei com coentro. E eu congelo. Mas aqui é alho puro, tá, gente? Eu que trituro e congelo. É um temperinho que eu gosto de colocar. Mas eu coloco bem pouco. E o óleo, né? Pra poder ajudar a bater. Aí eu não tenho uma quantidade certa, não. Só o alho que eu coloco um pouco. Porque senão fica muito forte, né? O gosto do alho. E some o gosto da azeitona. Então eu não gosto de... Ai, tá cheio de fruta aqui, gente. Não me diga, não. E eu gosto de que aparece mais o gosto da azeitona do que o gosto do alho. Óbvio, né, gente? Que o patê é de azeitona, não de alho. Então, embora eu também goste de bater de alho. Então eu não tenho uma medida certa, não. É meio a olho, assim, sabe? As coisas que eu mais gosto. Eu coloco sal, coloco um temperinho um pouquinho também. Eu coloco, acho que meia colher de sopa desses temperinhos. Que é tempero de feira. E bato tudo no liquidificador, gente. Então eu vou fazer aqui. Vou bater. A hora que eu for comer, eu mostro pra vocês como é que ficou, tá, gente? Ó, deu esse tanto assim de azeitona. Tá vendo? Eu dei uma picadinha pra ajudar na hora de fruturar. Os carocinhos aqui, ó. Eu vou colocar agora o restante das coisinhas tudo no liquidificador. Bora, olha só. Terminei de fazer o patê. Ai, gente, ficou uma delícia. Olha como é que ele fica. Fica assim, com uns pedacinhos, tá vendo? E aí eu coloquei nesse potinho de requeijão aqui, né? Pra reutilizar, ó. Um potinho de requeijão com tampinha. Aí eu coloco na geladeira normal. Agora eu tomei um banho. Coloquei um pijama de manga comprida. Com o furo bem aqui. Mas eu amo esse pijama, gente. E vou aproveitar que meu rosto tá com os poros abertos. Que eu acabei de sair do banho, né? E o vapor, ele abre os poros. Eu vou fazer uma máscara aqui com vocês. Eu lavei o rosto com o mesmo sabonete, tá? Com esse. Fui lá buscar. Lavei o rosto de novo com ele. Olha a minha unha, amiga. Pintei. Lavei o rosto de novo com ele. Lavei o de manhã e a noite. E vou passar a argila verde da abelha. Essa que eu amo. Vou passar por todo o rosto. Deixa eu tentar colocar um pouquinho aqui na tampa. Porque eu não gosto de pegar direto daqui, sabe? Gosto de fazer isso, ó. Colocar na tampa. E vou espalhar no rosto todo. Ai, que delícia. Ela dá uma pinicadinha. Essa argila. Essa máscara. Ela dá uma pinicadona, na verdade. Mas ela é muito boa. Ó, já começou a pinicar. Ê, senhor. Mas ela é muito top. Eu gosto dela. Coloquei muito aqui. Aí, ó. Começou a pinicação. Ó, aquele tantinho que eu coloquei no pincel. E eu dei pro rosto todo, praticamente. Olha só. Nem peguei direito. Tá pinicando. Aí, quando ele começa a secar, que ele começa a ficar durinho, ele para de pinicar. Ai, meu Deus. Amiga do céu. Agora eu vou esperar ele secar. E vou tirar. Enquanto isso, eu vou separar aqui meus cuidados noturnos. E vou mostrando pra vocês. Vou usar de novo esse daqui, né? Na hora dos olhos. Ó. Eu tenho um outro. Tenho esse daqui da Time, ó. Também. Mas eu tô testando esse daqui o mês todo. Pra ver se eu vejo alguma diferença, né? Nos olhos. Então, eu tô usando ele de manhã e à noite. Então, eu vou usar ele agora também. Vou usar. Faz tempo que eu não uso ele. Eu tô usando ele essa semana. Porque eu quero acabar com ele logo. Só parei de usar ele por causa disso, ó. Aquele olhinho da Renovil. Aquele óleo nutritivo. Eu amo esse óleo nutritivo. Mas ele quebrou o dosador. Aí eu tô usando ele, tipo, colocando no dedo e espalhando. Aí eu coloco ele. E depois dele, eu coloco o creme da Rosatine. Tá? Também da Abelha Rainha. Tem um óleo rosa mosqueta. Eu também gosto de usar junto com ele. Afinal, é da mesma linha. Mas eu quero muito acabar com esse daqui logo. Tá quase acabando. Porque é ruim deixar aberto assim, sabe? Porque eu coloco um negocinho aqui pra não ficar totalmente aberto. Então, o que eu vou usar é isso. Eu vou esperar a máscara dar uma secada. Aí eu lavo. E faço cuidado. Vou florar ele de novo. Pra dormir. Ai, gente. Esse perfume. Eu não uso ele pra dormir, não, tá, gente? É que eu não tenho... Nossa. É que eu não tenho nenhum perfuminho da Abelha. Simplesinho assim, sabe? Pra dormir. Não tenho. Preciso. Vou esperar secar e depois eu volto, tá? Uma pausa pra assistir Sandy Júnior. Eu não gosto da Globo, mas só porque eles estão aí eu quis assistir. E, gente, eu achava que o Kaká era o meu preparado, cara. Não era. Mas eu tinha um outro sonho. Ai, Kaká, eu gostava de você. Mas eu tô esperando a minha música Turuturo. Lindos. Ai, eu gosto de Sandy Júnior. Vocês gostam de Júnior? Gente, pior eu, achando que tava gravando e não estava. Já lavei o rosto, como vocês viram. Já passei o... Gente, já tava gravando, cara. Não tava gravando. Eu aproveitei o intervalo lá no Sandy Júnior e vim lavar o rosto. Aí eu já coloquei o meu óleo nutritivo. Eu tava aqui conversando com vocês, a gente tava gravando o negócio. Não tava gravando. Que ódio. Ó, já usei o óleo, tá? Já passei no rosto todo. Aí aqui que eu tô espalhando é o Renovil Preenchedor. E agora eu vou passar o último, que é esse creme aqui, ó. O Rosatib. Que eu amo. Ele é viciante esse creme, já te falei, né? Que ele vicia, vicia. Esse óleo da Renovil, ele não deixa a pele oleosa. Ele deixa a pele sequinha, sabe? Ele vai secando na pele. Conforme você vai espalhando, ele vai secando. É incrível esse óleo. Gente, essa vez não teve nem maquiagem, né? É porque dessa vez eu não saí. Da outra vez eu saí, lembro. Aí eu fiz uma makezinha com vocês. Hoje não, cara. Eu fiquei em casa o dia todo só comendo. Só comendo. Quem me segue no Instagram, viu? Que eu fiquei só comendo. Uma luta. Ai, gente, que delícia, né? Delícia skincare. Agora eu vou dar uma penteada no meu cabelo. Deixa eu pegar a escova aqui. Ó, a pele já tá pronta pra dormir, pra descansar. Voltou o intervalo, gente. Ó, vou dar uma penteada com escovinha normal. Só pra eu dormir com o cabelo mais desembaraçado. Embora ele não embarassou, né? E é esse o vídeo de hoje, amiga. Se vocês gostaram desse vídeo de mais um espadeio aí pra vocês, já deixa um like pra mim, bem bonito, bem cheiroso. Aqui embaixo, sugestões de vídeos, que isso me ajuda muito a ter ideias, né? Porque a gente que posta vídeo de segunda a praticamente domingo, a gente precisa de ideias, precisa de conteúdo. Então bota aqui embaixo sugestões de vídeo, tá? E não esquece de se inscrever no canal, pra gente se ver mais vezes. E é isso. Um beijo no coração lindo, maravilhoso, cheiroso. A gente se encontra amanhã, segunda-feira. Claro, estaremos aqui novamente, tá? Com aberturas de caixa. Se eu não falei qual. Um beijo e até lá. Um beijo e até lá.